Estou apaixonado por você Me venho em pensamentos ao amanhecer Toda beleza em seu olhar Seu jeito meico de me amar E quando está frio me faz lembrar Dos teus braços me acrescendo Me fazendo com que eu sinta o homem mais feliz do mundo Isso é real pra mim E o meu corpo repousando no teu colo Que absorve o sofrimento que adquiro quando estou longe de você A sua voz suave se tornando melodia em meu ouvido Sussurrando bem baixinho enquanto estou dormindo A felicidade dobra quando acordo Vejo que estou deitado do seu lado Eu me sinto bem Estou apaixonado por você Me venho em pensamentos ao amanhecer Toda beleza em seu olhar Seu jeito meico de me amar E quando está frio me faz lembrar Dos teus braços me acrescendo Me fazendo com que eu sinta o homem mais feliz do mundo Isso é real pra mim E o meu corpo repousando no teu colo Que absorve o sofrimento que adquiro quando estou longe de você A sua voz suave se tornando melodia em meu ouvido Estou sussurrando bem baixinho enquanto estou dormindo A felicidade dobra quando acordo Vejo que estou deitado do seu lado Eu me sinto bem Eu me sinto bem Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Estou apaixonado por você